Abertura Ao palco convidamos o diretor De alianças estratégicas para a América Latina Da Campo Air, Roberto de Carvalho Por favor Bom dia a todo mundo Primeiro agradecer novamente O convite para participar desse debate E eu acho que pelo nível Dos panelistas que estão aqui presentes hoje A minha ideia é que é realmente Levantar alguns pontos, alguns desafios Eu acho que quem estava presente Nos principais debates de ontem Praticamente tudo que foi falado ontem E o que vai ser falado hoje De uma maneira geral, acaba se correlacionando Com o desafio do autoatendimento Se a gente fala de mobilidade Se a gente fala do desafio de integrar A infraestrutura física Com a infraestrutura virtual Se a gente fala de TI como serviço Se a gente fala de uma série de tendências E até mesmo como foi colocado Pelo Eduardo há pouco aqui Concentração do mercado Até isso impacta no desafio do autoatendimento Por quê? Por N razões N questões Que a gente vai tentar Evidentemente Trabalhar aqui com vocês Para Desmistificar um pouco E aí Mostrar também Alguns caminhos Que a gente poderia percorrer Com essas visões Eu vou passar Rapidamente Alguns conceitos Me chamou bastante atenção Aqui um estudo recente Do Gartner Com CIOs do mundo inteiro Inclusive CIOs do Brasil Que basicamente Reforça Todo o tema do autoatendimento Como pilar De conectar empresas Com seus clientes E com seus mercados Então a gente olhar As principais tendências De negócio Colocado pelos CIOs É quase que chover Num molhado De tudo que foi falado Nesses últimos dois No último dia E vai ser falado hoje também Crescimento da empresa Reter clientes Crescer em novos mercados Tudo isso evidentemente Impacta o top line Da empresa E obviamente O bottom line também Ou seja Crescimento de receita Aumento de margens Obviamente Tem uma relação direta Com o autoatendimento Não em relação A substituição De funções Que acontecem No dia a dia Na maioria dos varejistas Mas sobretudo Pelo caráter De complementariedade Desse tipo de serviço Desse tipo de Benefício Para o consumidor final Antes de passar Para os desafios Alguns conceitos Também Obviamente Gente Fica muito complicado Aqui abordar Todos os desafios De autoatendimento Mas alguns conceitos Que eu acho Que são importantes Primeiro Os contextos De design De um serviço De autoatendimento Tem questões Que eu acho Que são bastante Importantes Como front stage Back stage Utilização De múltiplos canais Expositivos Até mesmo Baseado em localidades Tudo isso Obviamente São contextos Utilizados Quando se cria Um serviço De autoatendimento Eu tive a curiosidade Nos últimos dias De visitar Vários Varejistas Conhecidos No mercado Para conhecer Um pouco mais As aplicações Deles De autoatendimento Claro que Algumas Eu já conhecia Algumas Não conhecia Tão bem Tive essa oportunidade De interagir Um pouco mais E sinceramente Eu fiquei bastante Impressionado Com a maturidade Das aplicações Do ponto de vista De funcionalidade Do ponto de vista Até mesmo De usabilidade Realmente Eu fiquei bastante Impressionado Mas uma coisa Que me chamou Muito a atenção Muito menos Ligado a usabilidade E sim Questões Talvez Até mais Estruturantes Disponibilidade De repente Desse autosserviço Desse autoatendimento Quem já passou Por exemplo Por uma situação De tentar fazer Um Um check-in Num autoatendimento De repente Está desligado Ou de repente Está com uma fila Maior do que o normal Porque tem Uma lentidão No sistema E assim por diante Quem tentou comprar Um produto pela internet E não conseguiu Completar a transação A gente pode dar aqui Evidentemente Uma série de exemplos Que às vezes O cliente fica frustrado Então Eu vou comentar Bastante Daqui pra frente Nessa abertura Sobre a questão Da importância Da dimensão Tempo Quando a gente fala De front office De Perdão De front stage De backstage Aqui um Diagrama bem Simplista Por exemplo Da Amazon Ou de qualquer Outra Outro Varejista online Tradicional Do mercado brasileiro Também A gente tem Dois momentos Importantes De interação De toda uma transação De um cliente Que é o front stage Do backstage E a dimensão Tempo Aqui ganha Realmente Uma relevância Muito grande É muito frustrante Quando a gente Tenta usar Um serviço De alto Atendimento E a gente Evidentemente Não consegue Completar Essa transação Essa brincadeira Que a gente Só pode escolher Dois Bom Barato Rápido Eu acho Que existia Até pouco tempo Atrás Hoje o consumidor Ele quer os três Ele quer que seja Bom Quer que seja Barato E quer que seja Rápido Então De novo Essa questão Da performance Do alto Atendimento Talvez hoje Comece a ganhar Uma relevância Cada vez maior Falando um pouco Dessa importância Será que Performance Do alto Atendimento É uma questão De TI Sinceramente Eu começo A acreditar Cada vez mais Que é uma questão Do negócio Acho que todo mundo Já apostou Pela situação De esperar 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 E não conseguir Completar uma transação E o que acontece Quando Existe Uma indisponibilidade Quando existe Obviamente Um problema De performance Em qualquer tipo De alto Atendimento Quer seja Via web Quer seja Por exemplo Um tempo médio De atendimento No call center Que aumenta De 4 minutos Para 8 minutos E você Começa a perder De repente Transações No seu call center Ou quer seja Também na boca Do caixa Porque de repente Você não consegue Fazer um pagamento Aqui o que Que é interessante Todo design De um serviço Obviamente Contribui Para Ampliação Da própria marca Quando a relação Com o cliente É bem Positiva Quando a gente fala Do design Da interação A relação Do consumidor Com o produto Ela geralmente É bastante Fácil De ser definida Agora Quando a gente fala Do design Do serviço Que se preocupa Em criar Essa experiência Positiva Em todos os canais De atendimento Em todas as suas Formas Ou formatos Como foi colocado Há pouco Obviamente A questão Começa a ficar Um pouco mais Complexa Porque da mesma forma Que cria Uma relação Positiva Pode destruir Essa relação Caso uma experiência Não seja positiva A gente vê Vários casos A gente tem vários números Inclusive Para a gente justificar isso E Obviamente A impaciência Dos clientes Hoje Se a gente Demora mais Do que Quatro minutos Na fila de atendimento Obviamente A gente começa A ficar Bastante Impaciente Bastante irritado Por que Que eu Comentei Há pouco Que era uma Questão de negócio Alguns dados Eu vou deixar Essa palestra Para vocês Também Mas alguns dados De diversos estudos Publicados Recentemente Que me Me assustam 30% Dos consumidores Trocam De repente De fornecedor Por questões De problema De desempenho Ou por uma Experiência ruim Num canal De atendimento Quase a totalidade Deles Decidem não Voltar Ao site Depois de uma Experiência ruim Semana Retrasada Eu tive uma Experiência Que realmente Bastante Complicada Eu tive até Uma briga Na minha casa Com a minha esposa Em virtude De um problema Desse De indisponibilidade Eu aproveitei Uma promoção De uma passagem Aérea Comprei a passagem Aérea Três passagens Eu, minha esposa Minha filha No dia seguinte Eu recebo Uma mensagem Era uma passagem Promocional Era um lote De passagens Eu recebo Uma mensagem Fazendo o rollback Da transação Provavelmente Por algum problema De back office Por algum problema De backstage Que a gente comentava Talvez por Indisponibilidade Por alguns minutos O sistema De reserva Não funcionou Simplesmente A companhia Não pôde Garantir a passagem Com aquele preço Promocional E simplesmente Cancelou A transação Quer dizer Véspera do dia das mães Não viajei com a minha esposa Minha esposa brigou comigo Porque deixei para a última hora Aquela história Que todo mundo Já pode imaginar Outro ponto Que me chama Muito a atenção Quando as pessoas Têm uma experiência Negativa Independente Qual foi o canal De atendimento Elas geralmente Vão contar Para os outros Um terço deles Pelo menos Vão contar para os outros Porque eu tive Uma experiência ruim Da mesma forma Que eu estou aqui Contando para vocês Uma experiência ruim Que eu tive recentemente E outro fato Que a gente não pode Se enganar A gente sempre lida Com a sazonalidade Mas Uma questão Que ela é Fundamentalista Grande parte Do volume De vendas De vocês Acontecem Justamente Em momentos de pico São momentos De dia das mães Dia dos pais Natal E assim por diante Então se o autosserviço Ou o autoatendimento Não estiver preparado Para esses momentos de picos Obviamente pode gerar Uma frustração grande Para quem os utiliza E por último Não menos Exaustivo 70% Desses problemas Geralmente São identificados Pelos usuários É o usuário É o usuário Que identifica Que o totem De autoatendimento Está desligado Ou está indisponível É o usuário Que identifica Que o sistema Está lento É o usuário Quando ele está Caminho do aeroporto Tenta fazer lá Um check-in Online Não consegue Usando o seu iPad Usando o seu iPhone E assim por diante Então Essa talvez seja Uma questão Que eu vou Jogar para os nossos Amigos aqui Do painel Como a gente lidar Com esse desafio De gestão Dessas aplicações De autoatendimento E por último Qual é o custo De uma lentidão O custo De um minuto Do CRM parado O custo De um minuto De uma aplicação De caixa Indisponível Obviamente tem um custo Bastante significativo Aqui alguns dados Ainda Antes da gente Avançar Por que que eu insisto Na questão de negócio Dados De Aberdeen Um dos grandes institutos De pesquisa De TI no mundo Um segundo De lentidão Por exemplo Em uma aplicação De comércio eletrônico Representa Menos 11% De page views É muita coisa Da mesma forma Na taxa de conversão Diminuição de 7% Da taxa de conversão E obviamente Diminuição da satisfação Dos clientes Se a gente projetar Um site de comércio eletrônico Que tem um faturamento De 100 mil dólares Por dia A gente está falando De uma perda de receita De praticamente 2,5 milhões No ano Devido a um segundo De lentidão Aqui Correlação De 250 Grandes Varejistas online Nos Estados Unidos Com Tempo de De carga Das páginas Em relação Ao aumento Da taxa de abandono Quer dizer Se o tempo aumenta Em 2 segundos Taxa de abandono Aumenta 8% O inverso Também é verdadeiro Se você diminui O tempo de transação De carregamento De página De 8 para 2 segundos Você aumenta Drasticamente Também Substancialmente A sua taxa De conversão Aqui Acho que Um pouco Trilogia Do sucesso Quando se fala De autosserviço Aqui Se a gente Fosse comparar A gente falou Há pouco De benchmarking Esse Website É considerado Benchmarking Nos Estados Unidos Quando se fala Em transação De varejo Considerando Uma transação Que ela não foi Simples Estamos falando De uma transação Que acessa A home page Faz pesquisa Visualiza a página Visualiza o produto Coloca no carrinho De compra Faz login Essa empresa Consegue Garantir Um tempo De resposta De 7.9 segundos Disponibilidade De mais de 99% Esse É um benchmark Feito entre os Grandes Varejistas online Que eu acho Que vale a pena Depois Se quem tiver curiosidade De baixar esse estudo Que é gratuito Com grandes players No mercado E essas comparações Até mesmo Para a gente Perceber Em que momento Que nós estamos Com a nossa operação De comércio eletrônico Em relação Aos grandes players E benchmarking No mundo E por que é tão complexo Gerenciar toda essa cadeia De autoatendimento Quer dizer Gente De novo Não é uma crítica Quando a gente fala De um totem Que está desligado Lá na Na loja Quando um website Está lento Obviamente Existe uma complexidade Gigante Por trás disso Para garantir O perfeito Funcionamento Disso tudo Essa complexidade É que só aumenta Estamos falando De diferentes browsers Códigos Dispositivos Aplicações Aplicações De autoatendimento Cada vez mais complexas Aplicações Que tem Não apenas Interatividade maior Mas a sua lógica Está mudando Antigamente A aplicação Rodava tudo No back office Agora Parte roda No back office Parte roda Na nuvem Parte roda No próprio client Tem client Mais rico Hoje em dia Como um ipad Ou qualquer outro Do mesmo nível Onde parte Da aplicação Está rodando No próprio browser Nesse contexto Todas essas interações Todo mundo fala De aplicação analítica Todo mundo fala De big data Big data É fantástico Mas se esse Componente analítico Que vai interagir Com a aplicação De autoatendimento Não funcionar Com performance Obviamente O serviço De autoatendimento Também vai ficar comprometido Dessa forma Esse é um dos grandes desafios Que eu gostaria Depois de colocar Para a mesa Dos panelistas Como obter visibilidade De toda essa cadeia De entrega De aplicações Como que a gente Enxerga Essas diferentes Camadas Todos esses componentes De maneira a segurar Os níveis de serviços Por exemplo Quando você tem Componentes na nuvem Que pode ser Inclusive Mais de uma nuvem Aqui no caso Duas nuvens distintas Compondo a mesma aplicação De maneira bastante Ilustrativa E simplista Essa seria A cadeia de entrega Das aplicações Do varejo Você tem Diversas transações Acontecendo Você tem Data centers Você tem Firewall Você tem Tudo que está Fora do firewall Você tem Desde CDNs Browsers Clientes Nuvens Etc Tudo isso Interagindo entre si E talvez Essa seja a grande Dificuldade De garantir O nível de serviço Do autoatendimento A complexidade Dessas transações Cada vez maior Essas transações Passando por Inúmeras camadas Tanto a nível Infraestrutura Como a nível Aplicação E a dificuldade De se enxergar Tudo isso Os pontos Cegos Dessa cadeia Por que os pontos Cegos Porque por mais Que se tenha Uma monitoração Madura Da infraestrutura Às vezes o problema Não está na infraestrutura Às vezes o problema Está no browser Às vezes o problema Está no client Está lá no totem O problema está no código Está na aplicação Então você só monitorar Parte da cadeia Obviamente pode deixar Pontos cegos Passando rapidamente Aqui para finalizar Eu gostaria De Vamos lá Aqui exemplos De problemas Que a gente tem Em toda essa cadeia Que pode ser Desde uma disparidade De browser Ou até mesmo Um código nativo Não funcionando Corretamente Questões que são importantes Quando você tem Um problema De indisponibilidade Ou de lentidão De um autoatendimento É aplicação É rede É o link É a internet Ou é até mesmo Um browser Ou uma aplicação nativa Que está rodando Dentro do client Lá no totem De autoatendimento Por exemplo Por isso a importância De se construir Essa fotografia unificada De gestão de serviços Abrangendo toda essa cadeia De valor do varejo Para responder Essas questões Ter visibilidade Das aplicações De autoatendimento Desempenho De toda a infraestrutura Internet Etc De maneira correlacionada Por último É Quão rápido É o bastante A gente falou Há pouco Aqui de benchmark Como todo mundo Se sentiria Por exemplo Se você tem Um autosserviço Se você tem Uma transação importante De compra De um produto Que Carregar essa página Está demorando Cinco segundos Se de repente Você tinha Um tempo de resposta De sete segundos Você está feliz hoje Porque você baixou Em dois segundos Isso Ora Como você se sentiria Se os seus principais Concorrentes Estivessem fazendo A mesma transação Em três segundos Provavelmente Vocês se sentiriam mal Então acho que a importância De benchmarking Para o mundo Varejista Ela é fundamental Não só Modelo de negócio Mas também Performance Desse negócio Performance Desse serviços Monitorar realmente A operação Monitorar realmente Transações Chave Até mesmo Para ter essa comparação E promover Uma melhoria contínua E por último O último slide Alguns pontos Algumas reflexões Para a gente discutir A seguir Certamente virão outros Virão questões Regulatórias Virão questões Culturais Virão questões Do próprio negócio Mas eu acho que são Alguns bullets Que me veio à cabeça Para a gente provocar Essa discussão Com vocês Será que só Disponibilidade é suficiente Como que fica a questão Da experiência dos usuários Acessando o autosserviço Gestão de SLAs Só da TI Estamos falando de SLAs Do autoatendimento SLAs do próprio negócio E obviamente Benchmarking Como instrumento De melhoria Do autoatendimento Do autosserviço Como um todo Ok Obrigado Muito obrigado Roberto de Carvalho Parabéns pela apresentação E bem Iniciaremos agora O debate Acerca do tema O desafio Do autoatendimento Sob a mediação Da Graça Cermude E queremos contar Obviamente Com a participação De todos vocês Tanto os que integram Nossa plateia Quanto a de vocês Que nos assistem Pela TV Decision Perguntas enviadas Eletronicamente Temos também aí O twitter Arroba TI Underline Varejo E é só começar agora O talk show Convidando Para também Compor a mesa Os nossos amigos Diretor de TI Da Leroy Merlin Anderson Cunha Por favor Seja bem-vindo O gerente de TI Do grupo Telerina Leandro Martinez Muito bem-vindo O diretor de TI Brasil Do macro atacadista Paulo Rodrigues E o professor E o coordenador Do núcleo de estudos Do varejo da ESPM Ricardo Pastore Sejam todos bem-vindos Graça Agora é com você Talk show Sucesso Tá ótimo Obrigada Bem Como o próprio Roberto Destacou aqui Na sua Na sua abertura Do tema Autoatendimento Hoje vai muito além Daquele conceito Que a gente tem Do quiosco Quando a gente fala De autoatendimento A gente Quase que automaticamente Remete Ao quiosco Que tal Que as vezes A gente gosta As vezes A gente fica meio irritado Quando a gente passa Com o conceito De autoatendimento Acho que a questão Da velocidade Da rapidez Do desempenho Ela é muito cobrada Outro dia Estava voltando De uma viagem E a fila Do autoatendimento Estava muito maior Do que a outra E eu falei Não, então Vou fazer o seguinte Eu vou no processo Tradicional Porque o autoatendimento Está um pouquinho Complicado aqui Então realmente A gente ainda está Amadurecendo um pouco Esses processos Eu vou começar O painel Exatamente colocando Para o pastor Essa questão Dessa visão Do autoatendimento Quer dizer Na sua opinião Que vem acompanhando Também bem de perto A evolução De todas essas Tecnologias Desses comportamentos No varejo Quer dizer Hoje se você tivesse Que avaliar O que é autoatendimento Uma pergunta simples Mas você consegue Sumarizar Também Numa resposta Essa visão Bom Bom dia a todos Esse tema Esse tema É instigante Porque ele não se limita De fato A questão Do autoatendimento O relacionamento Do consumidor Com um equipamento Enfim Mas existe Toda uma estratégia Eu vou ampliar Um pouco A questão E vou colocar O seguinte Nós estamos Diante de mudanças Sociais Importantes Essas mudanças Que provocam Tantas novidades Que nós Começamos Que nós começamos A encontrar Por aí Então Há aqueles Que identificam Esse período Como uma nova era A era do conhecimento Essa era do conhecimento Tem-se A economia do conhecimento Que tem Uma das características A questão Da customização Da produção Então Dentro desse conceito De customização Da produção É que eu quero encaixar Também Eu quero puxar Também Esse tema Do autoatendimento Onde o consumidor Na sua Atividade De compra Ele procura A expectativa é essa Que esse consumidor Esse novo consumidor Ele tende A procurar Soluções Customizadas E fatalmente Ele vai ter que interagir Com terminais De atendimento Ele vai ter que cumprir Parte do processo Que antes Era cumprido Pela loja Ou por sua equipe Enfim Então Eu quero Graça Se você Permite Ampliar um pouco mais A discussão Do autoatendimento Levá-la Para a questão Do Como eu disse Da customização Também Do atendimento E não é à toa Que Nós percebemos Uma Convergência De canais Os canais Físicos Conversando Com os canais Eletrônicos E fazendo Tudo disso Uma Grande interatividade Está ótimo Vamos agora Passar a palavra A quem já Está realmente Na frente Desse processo Eu acredito Que vocês Realmente Estão pilotando As áreas De tecnologia Com certeza Estão Vivenciando Esses conceitos Que a gente Fica aqui Teorizando E apresentando Mas que na prática Acabam sendo aplicados De acordo Com cada modelo De negócios Com cada área De atuação Então Aqui na minha direita Eu tenho O Leandro Leandro está O grupo Terina tem a Etna E a Vivara Isso Eu queria Eu queria que você Falasse um pouquinho Dessa atuação Mas depois Você entrasse Na experiência De vocês De autoatendimento E na sua visão A gente vai fazer Uma primeira rodada Assim Onde a gente vai Ouvir um pouco Aqui os representantes Do varejo Depois a gente volta Com todos E aí a gente torna O painel Um pouco mais Solto Para que a gente Tenha uma interação De todos Está bom? Então por favor Bom dia Graça Bom dia a todos Bom Dentro do mesmo grupo A gente tem Essas duas verticais De mercado São varejos Totalmente distintos E você tem Desde uma experiência De compra na Vivara Muito personalizada Para um varejo Mais varejão mesmo Que é a Etna Então O autoatendimento Na questão da Vivara Na minha opinião É um pouco mais complicado Você tem Clientes De classe A E que tem Uma vendedora Pronta lá Para fazer Uma experiência Com café Uma água Onde você senta E passa horas Na loja escolhendo Uma peça E onde o ticket médio É muito alto A gente estava conversando Um pouquinho ali na sala O Anderson Deu até uma ideia legal Hoje A gente tem tecnologias Como a realidade De aumentada E que você consegue Usar no seu celular Uma projeção De uma peça Coisas do tipo Para a Vivara Neste momento Eu acho que é um pouco Mais complicado Agora para a Etna A gente já tem Algumas experiências A gente ainda tem Implementação Mas por exemplo Um evento Uma lista de eventos Uma lista de casamento O cliente Ele pode pegar um pocket E sair pela loja Coletando seus produtos E montando sua lista E seu evento Além de canais Como e-commerce E coisas do tipo Então na verdade Como a gente conversou Também lá fora São multi-canais São opções Para os usuários E para os clientes Esse acho que é O grande ponto Tá Então quer dizer Dentro desse conceito De auto-atendimento Na sua visão Ele está Bem mais amplo Quer dizer Envolve até O comércio eletrônico Isso Eu acho que É mais um canal É mais uma opção A gente tem que fornecer opções Para os consumidores Acho que É a melhor forma De você atender Quer dizer Você visou aí Anotei aqui Opções de canais Vamos ouvir o Anderson Da Leroy Opções de canais Como é que Você que está Num outro modelo De varejo Em termos de produto Mas também Com uma dinâmica Grande Como é que você vê Auto-atendimento Como é que tem sido A sua experiência Nesse sentido Bom dia a todos Eu acho que o tema É extremamente vasto Ele pode passar Por questões De tecnologia De conceito De varejo Mas acho que O gancho principal É a perspectiva Do cliente Se a gente Não toma A perspectiva Do cliente Como ponto De partida O risco Que a gente Tem de errar É muito grande Então A questão Que o Pastore Falou de Customização É um ponto De partida Do cliente O que é que Eu vou colocar Num terminal De atendimento Quais são as Funcionalidades Que eu vou acrescentar O que é que Eu espero Que o cliente Faça Sozinho O que ele Espera Fazer sozinho Será que bate Será que Eu gostaria Realmente De fazer Todo o meu Percurso Em sistemas Automatizados E eu acho Que isso Vem de encontro Também A questão De performance Porque se você Coloca Todas as funções Possíveis Num terminal De atendimento É óbvio Que você vai ter fila É óbvio Que você vai ter lentidão Se todo mundo Resolve Sair dessa sala Ao mesmo tempo Nós vamos causar Um congestionamento Na saída E não tem infraestrutura Possível Que vai gerenciar isso Então Da mesma forma A gente tem que olhar Isso na perspectiva De caminho Do cliente Na perspectiva De expectativa Do cliente O que é que Nós vamos oferecer Para ele A Leroy Esse tema Também é bastante rico A gente tem Inúmeras oportunidades De explorar O autoatendimento E obviamente A visão É a partir Do cliente Porque Eu tenho Todos os tipos De venda Praticamente No meu Estabelecimento Eu tenho A venda Que começa Pela internet Eu tenho A venda Que começa Por sugestividade Você compra Uma revista De decoração Vê um banheiro Lindo E fala Quero reformar No banheiro O meu banheiro Está ficando Antigo Agora tem moda Em casa A gente quer Colocar a casa Na moda Então A gente acaba Tendo ideias Fui na casa De um amigo Vi Você vai usar Muitas ferramentas De autoatendimento Nesse processo De pesquisa Depois você vai Na loja Uma parte Do seu problema Está resolvido Mas certamente Você não sabe Como você vai fazer Um sistema De aquecimento Um projeto Mais técnico Um sistema De água quente Você vai precisar De uma venda consultiva Eu brinco Com quem Defende Ferrenhamente O e-commerce Tenta comprar Um home theater Completo De alta Capacidade De alta performance Na internet Você não consegue Você compra Só a tv Ou só o receiver Ou só as caixas Ou só o controle remoto O conjunto completo Ninguém te oferece Porque tem uma série De atributos Para você verificar Para comprar Uma reforma De um banheiro Uma reforma De uma sala Uma decoração Você tem uma série De atributos Para verificar Vai ser muito difícil As ferramentas Substituírem Todo o processo Então as ferramentas De autoatendimento E depois isso Vai lá na linha De caixa Enfim Eu fui no Home Depot Ver o self-checkout deles Tem duas ou três pessoas Ajudando lá No autoatendimento Então Que autoatendimento Que precisa de duas ou três pessoas Os caixas de banco Agora Você vê uma pessoa Auxiliando Nos caixas de banco Então Tem que ser visto Como um processo Complementar E não como um processo Substitutivo O autoatendimento Ele vem complementar As funcionalidades Que o cliente espera Ele vem atender A expectativa Em alguns casos Qual é a expectativa? É velocidade? É simplicidade? Ou é personalização? É o contato humano? É uma segunda opinião? A gente estava comentando No aquecimento Tem cliente que espera Vai comprar uma roupa Ele espera que alguém Dê uma opinião Puxa, será que ficou bom O sapato? Vai servir essa camisa? Tem gente que não quer Eu quero escolher sozinho Então tem que atender Todo tipo de público Tem que olhar Todas as expectativas Dos clientes E fazer um Definir o seu foco Claramente Está ótimo Obrigada A gente já Já volta aí Você levantou vários pontos E a gente com certeza Vai voltar A esses tópicos Bom Macro Paulo Vamos aí ouvir agora Você aí Para acrescentar um pouquinho mais Sobre a nossa discussão De autoatendimento Bom dia Bom dia Bom dia a todos Bom dia Graça Muito em linha do que o Anderson falou A gente tinha discutido também Um pouquinho lá atrás A visão do macro Que tem os clientes profissionais Então são clientes De cash and carry Com perfil profissional Ele passa primeiro Por uma série de coisas Onde a gente entende Que o autoatendimento Deve ser visto Como uma ferramenta Complementar a diversas coisas É mais uma ferramenta Onde ele deveria criar Uma experiência do usuário Uma experiência melhor De compra De acessibilidade Às lojas e aos produtos O autoatendimento Não pode ser simplesmente visto Como uma ferramenta De substituição dos checkouts Como o self-checkout Que tem no Walmart Ou tem outros Espalhado mundo afora E no Brasil ainda não Com tamanha realidade Mas o autoatendimento Também a gente não pode Se limitar A pensar no autoatendimento Como uma ferramenta De simplesmente um totem Ou um produto Para autosserviço Eu acho que o autoatendimento Dos nossos clientes Isso não só do macro Mas como um todo Ele está em diversos pontos Como em redes sociais Onde as pessoas Têm acessibilidade À informação Tanto da companhia Quanto dos produtos O autoatendimento Vai desde Um folder Bem construído Quer seja eletrônico Quer seja Ele através de Comentários em Twitter Ou coisa do tipo Ações Dessa Magnitude E Antes de a gente Pensar em simplesmente Criar uma nova Experiência de uso Uma nova experiência Para os usuários Eu acho que A gente tem que se preparar Um pouco do que o Roberto Falou Em ter controle E medidas De performance Porque senão Qualquer outra iniciativa Que a gente cria Acaba gerando Uma expectativa Negativa E uma experiência De compra negativa Então O simples fato De a gente Vamos colocar Um totem multimídia Numa TV De 50 60 polegadas Dar uma transparência E dar uma imagem De modernidade Para a companhia Ao mesmo tempo Pode ser desastroso Se você não fez Uma retaguarda Se você como O Eduardo Comentou bem Se a gente não Trabalhou na cozinha Não faz sentido nenhum Você querer Comprar tecnologia E ofertar isso Para o cliente Sem um estudo Do que realmente O cliente espera Ter nessas tecnologias Então Será que todo cliente Quer fazer o seu Autoatendimento Quais são as funcionalidades Que os clientes Querem ter O macro passou Ao longo dos 3 4 últimos anos Investindo pesado Na retaguarda Em governança Porque sem processos Fica muito difícil Definir o que a gente Vai dar em termos De inovação Então Através de uma governança Quando a gente fala Em TI Uma governança de TI No mínimo Você tem que ter Uma gestão de incidentes Uma gestão de capacidade Uma gestão de disponibilidade E aí não só Dos produtos De autoatendimento Mas sim De toda a retaguarda Que vai Compor Os seus pontos De contato Com os seus clientes Finais Então Esse é um pouco Da visão Que eu compartilho O macro Tem essa visão De obviamente Trazer inovação Para os clientes Respeitando o perfil Do cliente A transformação Que os clientes Do macro Têm passado Que são de clientes Que antigamente Donos dos seus armazéns Dos seus pequenos mercados Dos seus restaurantes Cafeterias Onde ele mesmo Ia lá Fazia compra Há uma nova gestão Muitos desses Estão se transformando Os filhos Estão ajudando Na gestão Os filhos Estão mais Adaptados A tecnologias Móveis Mas você continua Tendo E ter os pontos De contato Como era antigamente Através de jornais Impressos Você tem que complementar E não pensar Simplesmente Numa substituição E para complementar Você tem que estar Bem preparado E o que a gente Trabalhou bastante E agora Nos permite Ter iniciativas De autoatendimento De totem Iniciar um trabalho De e-commerce É baseado Numa governança Corporativa Bem madura Te prepara Para o próximo passo Está ótimo Depois dessa primeira rodada Vamos aí Pensar Algumas Algumas questões Que eu acho Que é importante Coincidentemente A gente já recebeu Aqui Uma colaboração Da nossa Plateia virtual E traz Um assunto Que de certa forma Vocês pontuaram Aqui Inclusive Na abertura Do tema Também Aplicações Primeiro Obrigada Ronaldo Está um pouquinho Difícil entender Se os sobrenomes Vínticas Acho que é isso Do Rio Grande do Sul Aplicações De benchmarks Para conferir A eficiência Do autoatendimento Elas precisam Ser feitas Antes de implementar Uma solução De autoatendimento E depois que essa solução Está implementada Com que frequência E o quanto é importante Esse referencial Vocês gostariam De já comentar Essa questão Você quer começar? Posso fazer um comentário Socinto Sobre isso Eu acho que passa Primeiro pela questão Do design Do serviço Que realmente Eu acho que todos Aqui na mesa Comentaram bastante Sobre isso Sobre o que o cliente Realmente quer Que funcionalidade Que vai ser colocada Embora Obviamente Não dê para colocar tudo Existe uma pressão Do outro lado De se colocar Pelo menos Bastante funcionalidade Que faça sentido Porque você também Criar Um autosserviço Um dispositivo Lá na ponta Para simplesmente Conferir o preço De um produto Pode ficar muito caro Então as empresas Tendem ao longo do tempo Ter aplicações Mais sofisticadas Mais ricas Onde novas funcionalidades Talvez componham Até mesmo Para se justificar Esse investimento Em relação ao benchmark Eu posso dar Alguns parâmetros De empresas Que eu vejo Lá fora Por exemplo Um dos maiores Varejistas Nos Estados Unidos Eu vejo ele fazendo Esse benchmark Consistentemente Na verdade É diário Esse benchmark Em relação A seus principais Concorrentes E mensalmente Ele faz Grandes testes De performance Grandes testes De estresse De algumas Das suas aplicações Críticas Então acho que são Números que eu posso compartilhar Está ótimo Pastor Se tem alguma Eu concordo com o Roberto Na questão do design Lá na SPM Nós temos O laboratório de varejo O Retail Lab Que é um espaço físico De 200 metros quadrados Montado Como se fosse Uma loja real Tem tudo O que uma loja tem Várias situações De varejo Autosserviço Venda assistida Assim por diante E por que foi criado O laboratório de varejo Justamente Para varejistas Fornecedores Testarem ali Soluções De uma maneira Prévia Quer dizer Se eu Se eu coloco Qualquer solução Logo de cara Na loja Eu corro o risco De queimar essa ideia Então O processo de pesquisa Envolve Um ambiente de teste E essa é uma Essa é uma modalidade Que nós usamos Muito pouco Aqui no Brasil Nós estamos percebendo A indústria de consumo Fazendo isso largamente Conosco Antes de fazer Qualquer modificação Lá no ponto de venda Eles levam consumidores Observam seu comportamento E depois fazem A sequência Do processo De implementação Nós já Temos Participação Da indústria De tecnologia Muitas empresas Conhecem Conhecem Nosso ambiente Mas acho que Falta ainda Essa integração Um pouco maior Com os ambientes De teste Até com Destinação de verba Para isso Para de fato Exaurir A questão Será que Essa expectativa É a mesma Que o consumidor Tem De que maneira Esse consumidor Vai reagir A essa novidade Nós falamos Graças No passado Que No teu congresso Que a loja Ainda é um É um vazio Tecnológico É um ambiente Que o consumidor Não lida Com tecnologia E nós Exercitamos muito Isso lá Na SPM Com os nossos alunos Nós fazemos Um exercício Assim Olha Em casa Você tem tecnologia Todo mundo tem No trabalho Todo mundo tem A tecnologia Está presente Em todo lugar Agora Nas relações De consumo No ambiente físico De loja Ainda não Tirando Check out E retaguarda Os consumidores Não lidam Com tecnologia Então Daqui a pouco Alguém vai Perguntar Para um atendente Na loja Escuta Onde que eu Aperto o botão Onde que eu Concluo a compra Porque eu não estou Acostumado Esse ambiente É um ambiente estranho Então Quer dizer Eu acho que existe Uma necessidade Imensa De todos nós Conhecermos É um processo De criação Que está acontecendo Nesse momento E nós estamos aqui Ainda Observando Principalmente O que acontece Lá fora Onde a Concorrência É mais intensa Lá não dá muito tempo De pensar A gente tem que agir Aqui ainda A concorrência Tranquila Dá tempo De esperar Um pouco Mas esse tempo Está diminuindo Então Quem desenvolver As primeiras soluções Na frente Dos outros É lógico Que vai ter Grande vantagem Com isso Foi bom Pastor Você lembrado Eu já tinha até Esquecido Você refrescou Aqui minha memória A gente usou Essa frase De efeito São aquelas frases Que a gente Às vezes fala Como foi o tsunami Do tsunami De ontem Do vazio tecnológico E acabou Pontuando Todo o debate Essa questão Do vazio tecnológico Vou provocar Um pouquinho Vocês Além de Passar por vocês Respondendo um pouco Essa questão De teste De benchmark Dando esse retorno Para o nosso Participante Lá do Rio Grande do Sul Provocar um pouquinho Vocês O quanto na opinião De vocês É um vazio Tecnológico Ainda E colocar Mais uma cereja Nesse bolo Que é o seguinte A tecnologia Está com Os consumidores Quer dizer Pode estar Um vazio Tecnológico Na loja Mas ele Consumidor Com certeza Está com Tecnologia De ponta Seja Um smartphone Enfim Então Ontem a gente Falou um pouco Sobre isso Que até o conceito Tem que mudar um pouco E aproveitar A tecnologia Que está com O cliente Para propiciar Um autoatendimento Mais eficiente Então Vamos falar um pouquinho Sobre isso Quem quer começar Por favor Só pegando o gancho Do pastor Relacionado Ao benchmark Eu acredito Que o benchmark É um dos componentes Que a gente tem que usar Junto aos clientes E internamente Para a construção De um nível de serviço Para se estabelecer Um nível de serviço Do que a gente Quer prestar Aos usuários Vai desde O alinhamento De expectativas Com os clientes Internos O alinhamento De expectativas Com os nossos Clientes finais E obviamente O benchmark Vem como um componente Balizador De apoio Nessa decisão De um melhor nível De serviço E quando a gente Fala um pouco No vazio tecnológico No varejo E nas lojas Em si Eu acho que passa Também Pelo fato De a tecnologia Estar cada vez Mais palpável Para os usuários Finais No dia a dia Nas casas Nas escolas E nas empresas Para as lojas Para as lojas Tirar esse vazio Das lojas A gente tem que Primeiro Pensar bem Quais são as tecnologias Que vão complementar E facilitar o serviço Não colocar tecnologia Por tecnologia Às vezes é melhor Não ter a tecnologia Do que uma tecnologia Que atravanca O negócio E acho que Base nisso A gente tem O que o Anderson Comentou Do alinhamento Da expectativa E da necessidade Do usuário E o quanto A tecnologia Pode contribuir E agregar Nessa experiência De consumo Por favor Eu queria responder Ao colega Do Rio Grande do Sul Que a Desculpa É o Roberto É o Roberto O meu nome é aqui Que eu não me arrisco A falar novamente Que a questão De monitoração E de desempenho Na minha opinião Ela vai muito além Da questão da tecnologia Antes de tudo É uma questão Que tem que ser enxergada Como processo E tem que ter Uma inteligência Vou dar dois exemplos Muito simples Eu tenho Um verificador de preço Como todo mundo tem Na loja A gente tira Hoje Desse verificador De preço Uma estatística De quais são Os produtos Mais consultados Porque certamente Um produto Muito consultado É porque o cliente Tem uma dificuldade De encontrar o preço Na gôndola Ou visualizar o preço Na loja física Então É uma pequena astúcia De uso Da tecnologia Que não envolve nada De A gente fala Que inovação É usar bem Alguma coisa Que já existe Então É usar bem Alguma coisa Que já existe Eu também uso Para detectar Se alguém Tentou Escanear um produto E o código Não consta Na minha base De dados Opa Tem um erro De código Eu posso evitar O erro de código Proativamente Antes dele Chegar no caixa Com esse produto Então As funcionalidades Que nós vamos colocar De monitoração Elas vão muito além Da tecnologia Da parte técnica Ela tem que ser Uma visão de negócio Eu me lembro Do caso Da Porto Seguro Meu amigo Ítalo Se estiver me escutando Por aí Onde eles estão Monitorando No sistema deles A quantidade De orçamentos De seguro Que é feito no sistema Porque tem um trend Tem uma tendência Então Desde que você está Abaixo da tendência Está acontecendo alguma coisa Imagina no terminal De check-in Eletrônico Do aeroporto Se de repente Um terminal Começa a não ser usado Ou os terminais No conjunto Começam a não ser usados Talvez tenha um problema De lentidão Talvez tenha um problema De funcionalidade Talvez não estou conseguindo Mais fazer os check-ins O tempo de duração Cai muito Ou aumenta muito Então Tem uma monitoração De negócio Que pode ser feita Através dos dispositivos De autoatendimento Que é muito importante Sobre a questão Do vazio Tecnológico Nas lojas Eu tenho uma visão Um pouco diferente De novo Uma visão Que parte do cliente E não da tecnologia Porque eu como tecnologia Eu quero vender tecnologia Para todo mundo Então eu quero que todo mundo use Eu vejo todo mundo usando Quero mais Mas como cliente Eu gostaria que a tecnologia Sinceramente desaparecesse Da minha frente E eu acho que a chave é essa A tecnologia tem que desaparecer Para o cliente Ela tem que ser Uma coisa tão simples Tão natural Tão imperceptível Tão transparente Obrigado Que O cliente não se atrapalha Com aquilo Que ele não se Enerva Com aquilo Então A tecnologia está ali Meio escondida Meio dissimulada De forma inteligente De forma Com muita astúcia Eu imagino o dia Que eu vou poder ter Um tótem Que não parece tótem Que parece qualquer outra coisa Então Um caixa autosserviço Que Me tira daquela sequência Tradicional De Bipar Ensacar Pagar Como eu faço isso De maneira diferente Então Acho que a gente tem que repensar Esse vazio tecnológico Não de expor a tecnologia Para o cliente Mas sim de torná-la natural De torná-la intuitiva De torná-la completamente Transparente Na experiência de compra Do cliente Que eu acho que essa é a prioridade Está ótimo Excelente A gente já volta aí Mas já tem um elemento aí Bom para comentar A visão dos dois Sobre O vazio Pode ser vista aí De duas formas E como é que você Vê essa questão Se você puder contribuir Também com a sua experiência Na questão do benchmark Acho importante Para responder a pergunta Então, Graça Acho que a gente está Todo mundo em consenso aqui Que não basta Só colocar tecnologia Por colocar O acompanhamento É fundamental O alinhamento Da expectativa E da demanda Com o cliente É primordial Porque simplesmente Colocar Você vai ter custo Não vai ter utilização Não vai ter capacitação Você vai transferir O seu caixa Para assistente De tecnologia Você vai mudar de lugar Então, é fundamental sim Acho que a gente Tem aí pesquisas diversas Como o Roberto falou Temos parcerias E visita A outras empresas Temos que usar sim E a gente faz Constantemente também Acho que é por aí Tem que ser alinhado Todo o conjunto Tem dois aspectos Que eu gostaria De conversar um pouquinho Com vocês E algumas perguntas Chegaram aqui Também tocam Nesse ponto Que é Um pouco Do comportamento Também Do cliente O quanto tem De envolvimento Dessa questão Do comportamento Do cliente Na definição Do que seria Esse autoatendimento Entender um pouco Como é que O cliente se comporta Dentro Dentro da loja O que ele espera Disso Quer dizer Como é que vocês Vêm o desafio De traduzir isso No modelo De autoatendimento E segundo A questão do desempenho Quer dizer Quando você parte Para o modelo De autoatendimento Como é que você Trabalha com essa Expectativa Que é o seguinte Bom Se é um autoatendimento Tem que ser rápido Tem que ser eficiente Tem que ter Todos esses elementos E se isso Na prática Às vezes Nem sempre você consegue Coordenar tudo isso Então Como é que vocês Vêm Essa questão Do comportamento Que está na cabeça Do cliente Ou se Na verdade Eu já estive No outro debate Que falou muito Sobre isso também Se também O cliente Não vai passar Por um processo De amadurecimento Em relação Ao autoatendimento Se ele também Não vai criar Uma cultura De autoatendimento Me parece Que ainda não temos Aqui no país O que vocês acham disso Quem quer começar Posso Graçar Bom O SPM É uma escola De marketing Aliás Estamos fazendo 60 anos E a nossa forma De olhar O varejo É por essa ótica O núcleo de varejo Está com 7 anos De atividade Oferecendo cursos Enfim Sempre por essa vertente Então O autoatendimento Nós encaramos Como uma oportunidade De interatividade E a palavra-chave É comunicação Comunicação No ponto de venda Comunicação No ambiente de loja Entre loja E cliente Consumidor Nós entendemos Que a comunicação É a chave Para viabilizar Essas Essas alternativas Essas novas Soluções Tecnológicas Presentes No ponto de venda Então Primeiro Quais são os gaps De comunicação Que existem hoje Hoje É um produto Exposto numa gôndola Com uma etiqueta De preço E as informações Que contém Na embalagem É informação suficiente Até hoje Sim Mas não dá para melhorar Dá sim E muito Então Além de melhorar A comunicação Ajudar O consumidor A tomar sua decisão O que eu posso Aprender com esse Consumidor Eu posso Tirar alguma Informação dele Eu posso Sugerir a sua Interatividade Porque hoje Desde a Era da internet Nós estamos quase Fazendo 20 anos De internet Então não faz mais sentido Falar em comunicação Sem pensar em Interatividade Então que essa Esses pontos De autoatendimento Viabilizem A interatividade E quais são os objetivos Que eu tenho por trás disso Primeiro Vender mais Eu quero vender mais Quero fazer minha loja Mais produtiva Vender mais Gastando menos Segundo Melhorar a gestão Da minha equipe Quantas coisas ocorrem Onde o gerente Ainda está distante O pessoal de chão de loja Está distante E essa comunicação Pode melhorar muito As coisas Podem conversar Com as coisas E Facilitar a tomada De decisão Pela equipe E melhorar Fazer essa comunicação Migrar Do ambiente de loja Por exemplo Para as redes sociais A partir do momento Que eu Tomei uma decisão Ou tive uma experiência Positiva Eu posso Contar isso Para a minha rede Então É essa A visão Que nós temos E que Eu concordo Com o Anderson Quando ele fala Da importância De desenhar isso Com foco no consumidor E não no processo Nós temos Nós temos um histórico Ainda de vir De trás para frente Quer dizer Todo esse processo De formação Eu acho Eu acho Que foi Correto Como o Eduardo Muito bem Falou O fim Da inflação Provocou Uma corrida Aos sistemas Para A gente Aprender A gerenciar Coisas Que antes Ninguém Se preocupava Muitos De nós Viveu Essa época E sabe E sabe E sabe Quanto Nós ganhamos Acontece Que a coisa Chegou Num ponto De Um termo Mais teórico É um Isomorfismo Está todo mundo Muito parecido A diferença A diferença A entender O que O consumidor Quer E procurar Inovação A partir Daí Está ótimo Bom Então Estamos aqui Numa discussão Falando um pouquinho De como entender O que o consumidor Quer Quer dizer Que essa questão De avaliar Esse comportamento Para que o autoatendimento Vá nessa medida Temos também O assunto Desempenho Que eu acho Que é importante Quando a gente Bom Então entendemos Qual é esse comportamento O que ele espera Vamos montar Esse serviço De autoatendimento Mas tem essa questão De avaliar sempre O desempenho Dessa solução E aqui na plateia Tem uma contribuição Interessante Do Alexandre Penteado Alexandre Obrigada E o Alexandre Ele fala o seguinte Quer dizer Na opinião dele O sucesso do autoatendimento Em qualquer rede Material de construção Eletromóvel Depende De um bom preparo Também Dessa venda Assistida Porque Voltando àquele ponto Que eu falei Da cultura Às vezes você realmente Você precisa de alguém ali Até para auxiliar E tal E ele toca no ponto Que eu já havia falado De como a mobilidade Pode também ajudar Nesse aspecto Então Vamos deixar aí Três assuntos Comportamento Desempenho E também a questão Da mobilidade Para essa rodada Você quer comentar um pouco Um desses três aspectos Roberto Eu posso comentar Por exemplo A questão de Mobilidade Eu como cliente Por exemplo Eu adoraria entrar No supermercado Com o meu dispositivo Com a minha listinha De compra Automaticamente A aplicação Me indicar Onde está cada produto Me sugerir Inclusive Uma venda cruzada De algum produto Que seja complementar A lista que eu tenho E caso não tenha Um produto Por exemplo Disponível Automaticamente Solicitar Entregar na minha casa Então eu acho que Concordo muito Com o que foi colocado Aqui Quer dizer O usuário Ele tem sim Dificuldade para aprender Ele às vezes Ele é resistente A uma mudança Então a tecnologia Tem que ser transparente Tem que ser imperceptível Tem que ser Pervasiva Não sei se existe Essa palavra em português Perdoe-me Mas a tecnologia Tem que ser pervasiva Ela tem que realmente Se misturar ali Com o consumidor No momento de uma compra Não apenas naqueles aspectos Mais conhecidos Do autoatendimento De finalizar uma transação Mas de repente De impulsionar uma venda De promover uma venda cruzada E assim por diante Em relação a performance Eu acho que a gente já discutiu Também bastante o assunto Eu acho que Eu bato muito nessa tecla Quer dizer Existe uma preocupação massiva Em relação a disponibilidade Pode estar 100% disponível Mas a qualidade do serviço Percebida pelo usuário Pode naquele momento Estar degradada Isso gera Obviamente Uma expectativa Bastante Ruim No momento de uma compra Que acaba criando Um modelo mental Na cabeça do Consumidor Quer dizer Você cria Seus modelos mentais De acordo com as experiências Que você vai construindo Em relação a um fornecedor A Ou fornecedor B Paulo Fala um pouquinho A tua visão Desse comportamento Do usuário Passando por esses Outros aspectos Pegando o link Um pouquinho Do tema Comunicação Eu acho que O primeiro Grande desafio É a gente entender Qual que é a língua Que a gente tem que se comunicar Com os nossos clientes Então talvez A forma de contato Que eu vou ter Com o meu cliente profissional Numa cafeteria Do restaurante Com certeza É totalmente distinta Da que o Anderson Vai ter Com seus clientes Que são arquitetos Que tem especializações E um outro foco Então Quando a gente pensa Em linguagem de comunicação E fazendo um link Com um pouco Com a transparência Que a TI Deve ter dentro da loja Ou seja A gente tem que Desafio de Não ter uma loja vazia Em termos tecnológicos A gente tem que trazer Tecnologia Mas ao mesmo tempo Tem que trazer De uma maneira transparente Então O que eu acho Que todo consumidor Espera É que a comunicação Que seja feita Entre loja e cliente Deva ser como Energia elétrica Ninguém precisa De um manual Para acender Um interruptor Todo mundo sabe E quando você vai Clicar O que você espera Basicamente É que se acenda a luz Então Quando você vai Num lerói Ou no macro Quando você reconhece Um verificador de preço Ninguém precisa De orientação De como utilizar Um verificador de preço O equipamento do macro É diferente Do lerói A gente tem também Estatística Tem séries distintas Mas o conceito Da tecnologia Está transparente Para o cliente Desde que a gente Garanta alguns princípios De disponibilidade Acessibilidade Esse tipo de coisa Então Relacionado ao autosserviço Eu acho que o desafio É de uma maneira Estandarizada Que a gente deveria buscar Ou seja Não adianta querer Recriar totens Recriar tecnologias De realidade aumentada Ou coisas do tipo Se o conteúdo Que a gente está propondo Não é a linguagem Que o nosso cliente Quer falar O equipamento em si Ele passa a ser Periférico Passa a ser Algo complementar Desde que o conteúdo Esteja falando A linguagem Do nosso cliente O quanto mais próximo Talvez até Do que os concorrentes Ou que o mercado Faça Facilite essa interação Do que o cliente Tem nas suas casas Com o iPad Ou qualquer outro dispositivo Ficaria muito mais fácil Para você não precisar De um assistente De autoatendimento Se é um autoatendimento Para mim Parece não fazer muito sentido Você precisar de um assistente Para te auxiliar A não fazer um check-in eletrônico No aeroporto Por isso é um autoatendimento Deveria ser uma experiência Simples tal Que você faz sozinho Por isso é auto Como é que você vê isso? Não dá para eliminar Essa figura? Porque a gente vê Essa figura Quase todos os processos Pelo menos no início E você mesmo citou O caso dos bancos Então assim Até que ponto A gente pode abrir? Como traduzir Esse comportamento? E na sua opinião Qual o nível de maturidade Do consumidor brasileiro Em relação ao autoatendimento Nas lojas físicas? Nós vamos voltar Na questão de design Obrigado Alexandre Para a pergunta Obrigado pela presença Conheço Longa data Eu acho que Pela primeira vez Talvez na indústria Da tecnologia As pessoas inventaram Alguma coisa Que não foi A indústria que inventou A indústria A indústria inventou Telefone celular A indústria inventou Computador Mas a indústria Não inventou Rede social Foi o consumidor Que inventou A rede social Foi o consumidor Que inventou Esse negócio De ficar trocando Opinião Sobre experiência De compra Gostei Customização Todo mundo Quer ser Quer ser diferente Então A gente Às vezes o terminal De autoatendimento No seu design Ele tenta tratar Todo mundo igual Eu acho que isso é um erro Gigantesco O cliente Ele quer ser tratado De forma diferente Ele quer ser individualizado Ele quer ser tratado Como ele E não como meu colega E não como o cara Que está atrás na fila Esperando para ser atendido E eu acho que A questão do design Deve endereçar isso Com muita cautela Para escolher Qual é exatamente A função Que vai ser implementada Qual é a parte Do caminho do cliente Que vai ser feito Vai ser apoiado Por autoatendimento Como eu vou fazer Ele se sentir diferente Nessa interação O que eu posso recolher De informação De forma simples De forma transparente Para poder fazer isso Nesse aspecto Anderson Uma questão Inclusive trazida Nessa pergunta A mobilidade O fato dele ter O dispositivo dele Como você falou Adoraria Usando o meu Dispositivo Já poder fazer Até que ponto Realmente Pode ser uma ferramenta Interessante Não sei se substituição As coisas Costumam Andarem Caminharem juntas Mas seria uma ferramenta Interessante Nesse nível Da customização De ter esse atendimento Que ele espera E que seja individualizado A mobilidade É um efeito Transformador Das nossas propostas De autoatendimento Das nossas propostas De caminho do cliente Ela transforma Completamente O nosso raciocínio E a gente tem que ter Uma nova abordagem Olhando a mobilidade Talvez também Pela primeira vez Se somar A capacidade computacional Dos dispositivos Que estão na mão Dos meus clientes Elas superam muito A minha capacidade Computacional interna E a minha capacidade De comprar Isso internamente Então realmente Isso tem que entrar Na regra do jogo Inclusive Não é só do cliente É do próprio colaborador Porque o colaborador Vem com seu iPad Embaixo do braço Vem com seu telefone Embaixo do braço Ele não entende Ele não entende Por que ele também Não pode usar No seu dia a dia Para atender O meu cliente Isso também faz parte Do encurtamento Do caminho de venda Fica difícil Hoje você ir Num restaurante E pegar um cardápio E o garçom Vem te atender E ele não tem No mínimo Um terminalzinho Para anotar O seu pedido Então essa interação Vai se tornar Cada vez Mais comum Mais frequente Então usar Os terminais móveis Desenhar o processo A partir do ponto de vista Do cliente Levando o terminal móvel Em consideração Hoje é incontornável Não tem como Você pular Essa etapa Tem que fazer parte Do teu design Tem que fazer parte Da tua proposta De atendimento Para os clientes Agora de novo O que é que você vai colocar lá Cuidado para não colocar Para o cliente Uma função que ele não quer Tem funções Que o cliente acha Que a obrigação é sua E não dele Então cuidado Para não ficar empurrando Os bancos fizeram isso Com muita força E hoje a gente sente Um certo Descontentamento Do cliente Que diz Poxa Por que eu pago Tarifa bancária Se eu que faço tudo Então qual o valor agregado A gente tem que pensar Na chave Do valor agregado O que é que eu estou oferecendo A mais para o meu cliente Que ele não tinha antes Que agora ele tem O que é que esse terminal móvel Vai permitir para ele Vai permitir ele ganhar tempo Por que os check-ins De aeroportos Fizeram sucesso Tão rapidamente Porque eu passo direto Se eu não tenho bagagem Eu pulo uma etapa Eu não faço o mesmo caminho Eu faço o meu caminho Agora se todo mundo Vai lá no terminal Eu começo a pegar fila No terminal Acabou Aquele benefício Que eu tinha Então Tem que ficar muito atento Ao benefício Que eu estou oferecendo Para o cliente Garantir isso Garantir a permanência Disso ao longo Do tempo de vida De uma proposta De autoatendimento Como é que você vê Essa questão da mobilidade Enquanto Já foi citado aqui Isso pode realmente Transformar E até complementar Essa experiência De autoatendimento Das lojas É graça Eu vejo com bons olhos Mas com muita cautela A gente está voltando A gente está voltando Num tema que foi abordado ontem Sobre redes sociais De novo Está tudo meio interligado É Que não tem jeito Não tem como fugir A gente pode usar Como mais um canal Mais uma mídia É uma vírgula Para queimar a marca Queimar um produto E isso se tornar Uma ação em massa A mídia viral Vai chegar muito forte Então Tudo tem que ser Com cautela E mais uma vez Repetindo coisas Que a gente já falou Diversas vezes aqui Alinhado com A expectativa do cliente E o que Podemos oferecer De diferencial O Roberto Estava citando Um exemplo ali fora Muito legal Que achei Sobre A mudança de perfil Dos consumidores Dos Estados Unidos Mais velhos Que estão migrando Para o modelo De autoatendimento Por causa de Frutas Da pessoa escolher A sua fruta E não querer Que uma outra pessoa Pegue E trate de uma forma Não tão carinhosa Então acho que É realmente Uma mudança de perfil Também dos consumidores Tem uma pergunta Que veio aqui Da plateia Do Fábio Supermercado Lusitana O que está o Fábio? Está lá no fundo Obrigada Você está aí com a gente Desde ontem Contribuindo bastante Com perguntas A pergunta dele é o seguinte Quando o varejo Consegue perceber Que está na hora De realmente Investir No autoatendimento Em cidades pequenas Onde tudo caminha Mais lento Esse investimento Vale a pena É bom lembrar Além da gente Estar tendo presença Aqui Que é muito importante Fisicamente De varejos Estão espalhados Pelo Brasil Perguntas também chegam De varejos Que estão localizados Em vários pontos No país E é importante Sempre a gente Ter essa dimensão Também Você quer comentar isso? Pastor Você acompanha um pouco isso? Bom Essa É uma decisão Que não É das mais fáceis Gasto ou não gasto O meu dinheiro Nesse ou em outro Tipo de investimento O que nós estamos Observando Aliás Eu Sendo Um representante De uma escola De marketing Eu me sinto muito À vontade Porque lá No núcleo De varejo Nós estabelecemos Desde o início Como um dos pilares Estratégicos A tecnologia Nunca a tecnologia Foi tão próxima Do marketing E é justamente por isso Essa nova tecnologia Proporciona Novos meios De comunicação Com o consumidor E a gente está vendo O ponto de venda Como essa nova fronteira Mas então Voltando à pergunta A decisão Por investimento Primeiro Que ela precisa estar Pensada ali No planejamento Estratégico Do ano Quanto que Vocês vão investir Em tecnologia Aquela história toda Agora O diferencial estratégico Da empresa varejista Vai ser determinado Pelo tipo de escolha Tecnológica Que ela vai fazer Então o dinheiro Que você vai gastar Na sua empresa Vai ser Espero que seja Diferente Do que o teu concorrente Vai fazer E eu espero Que você seja Mais ou melhor Sucedido Que o seu concorrente Há uma tendência Como eu disse Das empresas Esperarem Os líderes Agirem Para falar Bom ele fez Eu vou fazer também O que ocorre Todo mundo fica igual O cliente não percebe Diferencial Quando não há diferencial Você tem que ir para o preço E indo para o preço O lucro não chega Então Nós percebemos Que há uma tendência Pela valorização Por parte do consumidor Pelos atributos Intangíveis Aquilo que é tangível Dentro da loja Produto Preço Enfim O próprio Layout Os equipamentos Por mais sofisticados Que sejam Por mais Inspirado Que tenha sido O arquiteto Da loja Enfim São coisas Possíveis De serem copiadas O que você vai criar Na sua loja Que Se torne mais difícil De ser copiado Então Eu sugiro Você ir nessa linha Que Desenvolva Um planejamento E provisione Os seus recursos Para criar Coisas desse tipo Que vão colocar você Em vantagem competitiva Eu acho que a tecnologia É um grande aliado nisso Mas De novo Desde que Não se limite Ao hardware E ao software Mas sim A solução Que você vai oferecer Ao seu cliente Alguma contribuição Vocês gostariam de dar Por favor Só complementando o pastor Eu acho que A grande vantagem Que a gente tem Pelo momento É a consumerização Então Frente aos budgets Cada vez mais restritivos Que as companhias têm Pensando ainda Em empresas pequenas Do interior O que a gente tem que usar A nosso favor É o tsunami De tecnologia Que vem Nas pessoas físicas As pessoas estão trazendo A tecnologia Cada vez mais moderna O iPad A cada seis meses Ele é renovado E você já Por mais que você invista Você vai estar Ultrapassado rapidamente Então acho que O nosso desafio É usar a tecnologia E o conceito De autoatendimento Para criar uma retaguarda Onde a gente Provenha o conteúdo Para qualquer tipo De dispositivo E eventualmente Ou idealmente Que os nossos clientes Usem os seus dispositivos Para que a gente Não tenha mais Uma preocupação Do investimento No hardware Na experiência de uso Porque quem vai decidir A melhor experiência de uso O melhor hardware É o próprio cliente Não deveria ser a gente Definindo qual que é O equipamento ideal Para ele Mas sim Qual que é o conteúdo ideal Para que ele possa usar Conforme ele deseja Viu, Paulo? Graças a permitir um pouco As empresas Eu concordo plenamente As empresas São detentoras De muito conhecimento De muito conteúdo Mas elas Passam muito pouco Isso para o Quanto que o macro Conhece sobre cafeterias Quanto o macro Conhece sobre Mercadinhos Etc Etc E tal Que pode ser Compartilhado Com seus clientes O cliente vai Desenvolver A fidelização A partir Sugiro eu Desse tipo De relacionamento E não Porque você vende O que você vende Com preço um pouco melhor Um pouco pior Enfim Está ótimo Você gostaria Antes de passar Para a questão final Por favor Pode complementar Esse tema De novo A gente está Em questões interessantes Em torno Do tema Do design De como eu vou criar Proposta para o cliente De novo O ponto de partida Olhando o cliente O que é que ele precisa O que é que ele está faltando Para ele Ele tem preço Ele tem informação Do produto Mas isso serve para quê Como é que eu conecto Essas informações Com a minha necessidade Como é que eu transformo Isso numa solução E eu acho que Nessa situação De novo Minha provocação É de não olhar O autoatendimento Somente No perímetro Do cliente Mas olhar No perímetro Tudo que está em volta dele Incluindo a tua equipe E tua força de vendas E lembrar que Muitas vezes Falta para a nossa Força de vendas Falta para as pessoas Que estão na loja As mesmas ferramentas E instrumentos Que estão na mão Do cliente O cliente chega Mais forte Do que eu No ponto de venda Então isso precisa Ser reequilibrado Acho que isso é Uma grande prioridade A ser considerada Quando a gente fala De autoatendimento Não trabalhe só A força que teu cliente tem Trabalhe também A força que teu colaborador tem Porque isso vai se transformar No longo do tempo Em vantagem competitiva E isso é super difícil De copiar Pelo menos leva muito tempo Outra questão Lembrar para o colega Que colocou a pergunta Que a inovação Se dá Normalmente Por espasmos Então ela não Acontece Assim Às vezes a gente acha Que acontece De uma hora para a outra Mas você tem sinais fracos Ali E tem tentativas Muitas vezes frustradas Então Não tenha medo De experimentar No varejo A gente tem a possibilidade Como a gente tem sempre Vários canais De testar numa loja Testar com um tipo de serviço Testar com um tipo de cliente Então faça o teste Tenha a ideia Testa Fica muito atento Acompanha muito de perto Não encarar isso Como uma Uma iniciativa de tecnologia Mas sim como uma iniciativa De marketing De merchandising De proposta cliente Que você vai descobrir Coisas interessantes E num determinado momento Você vai acabar juntando Duas, três tecnologias existentes De uma forma inovadora E aí sim Você vai conseguir Fazer uma nova proposta Ótimo Bom Fui sinalizada aqui Recebi o aviso Que a gente está indo aqui Para a nossa Para a nossa Última rodada aqui É uma importante Passar também Eu tenho passado Sempre em todos os painéis A nossa audiência de 600 Executivos nos acompanhando Inclusive chegou aqui Um comentário Do professor Roberto Regente Do Rio de Janeiro Ele está acompanhando Do Senac Inclusive O pessoal está mandando Um abraço para todos O pessoal do Senac No Rio de Janeiro Está acompanhando O nosso programa Nossa transmissão Desde ontem Ele inclusive fala Eu gostaria de obter Cópia dos slides Dos textos De tudo Eu avisei Talvez você não tivesse Acompanhando aqui No início Mas eu falei Que a gente vai também Além dos slides E de toda a transmissão Estar disponível Nós também vamos fazer Um resumo De tudo que está sendo Debatido Para que vocês possam Acompanhar E depois estarem Conosco Em outras oportunidades Então ele agradece Parabeniza a todos Porque esse painel Realmente está considerando Muito excelente E acompanhando bastante Essas questões De autoatendimento Por último Eu vou trazer Uma pergunta Que acho que o Armando Aqui meio que combinou Um pouquinho Com o Anderson Que tocou nesse ponto Exatamente agora no final Ele é do Rio de Janeiro E ele dizia o seguinte Uma vez eu fui Em um supermercado E tinha aquela prática De equiparar o preço Com a concorrência Se mostrasse o panfleto Tentei mostrar o preço Pelo celular Mas a caixa Não quis aceitar Porque achava Que isso poderia Ser forjado Como se no papel Fosse mais difícil Desse tipo de fraude Acontecer Então também falta Treinamento Para a ponta de loja A gente sente Um pouco isso também Quando essas novidades São implementadas E de repente O treinamento Não foi suficiente Então fica aí também E você Exatamente Tocou nesse ponto E eu estava com essa pergunta Aqui na minha frente Eu só deixei o comentário Terminar para trazer E foi muito bem colocada Aqui essa questão Pelo Armando Vocês gostariam De nessa última rodada Comentar um pouquinho isso? Podem ficar à vontade aí Rapidamente É o típico conflito De mudança de eras A gente está vivendo Uma mudança de era As lojas foram construídas O modelo de loja Que nós temos hoje É fruto do pós-guerra Da época da massificação Do consumo Mudou completamente Hoje Olha lá Uma customização Como é que é Massificada Mudou tudo Então nós vamos ter que Conviver Nesse período aí De mudança De sobreposição De eras Onde Eu destaco Quer dizer O intangível Está tomando o lugar Do tangível Essa operadora Ela está ainda Treinada Está certo Na outra era Na era Na era industrial Enfim A gente entrou na era Do conhecimento É outra história Está ótimo Olha Excelente painel Acho que a gente passaria Aqui uma manhã inteira Falando disso Porque a gente viu Que realmente O conceito De autoatendimento Tem N vertentes É importante Falar para vocês Que o conteúdo Estou me sinalizando Aqui Vai estar disponível No portal Da TV Decision Que inclusive Entra no ar A partir desse evento A gente vai estar Com o portal Só de vídeo Então todo esse conteúdo Desse evento Todos os outros programas Que nós temos feito Sobre tecnologia Aplicada a negócios Vai estar disponível Nesse portal E é lá que vocês vão acompanhar Gente Eu só tenho a agradecer Por vocês Pela participação Vocês que estão nos assistindo Pela internet Obrigada Continuem conosco Agradecer a vocês Aqui do painel Pela excelente contribuição E uma salva de palmas Aqui Para os nossos participantes Obrigada Muito obrigado Graça Nosso muito obrigado Mais uma vez Ao professor Ricardo Pastore Que é coordenador Do núcleo de estudos Do varejo Da SPM Ao diretor de TI Brasil Do macroatacadista Paulo Rodrigues Ao gerente de TI Do grupo Telerina Leandro Martinez Ao diretor de TI Da Leroy Merlin Anderson Cunha E também Ao Roberto de Carvalho Que abordou o tema O desafio do autoatendimento Ele que abriu E deu condições Para que a graça Conduzisse o debate Com bastante propriedade Doente de TI Brasil Ou seja, que ou seja, pode ser O desafio do autoatendimento Doente de TI Brasil